O governador Luiz Fernando Pezão, ao lado do secretário de Ciência e Tecnologia Gustavo Tutuca e do presidente da FAETEC Wagner Victor, inaugurou nesta terça-feira, 23 de fevereiro, as novas instalações da Escola Técnica de Transportes Engenheiro Silva Freire, FAETEC de Deodoro. Eu vibro com cada entrega nossa, com cada realização e sofro com as falhas e com os erros. Não sou uma pessoa que passo a ir ao lado das coisas, mas ter um dia de hoje, com essa inauguração, nos enche de orgulho e de alegria em ver que o governo serve para isso. O governo tem que propiciar à população esse momento que a gente está vivenciando aqui hoje. E não é fácil. Eu fico muito alegre e satisfeito porque eu tenho certeza que a saída, a recuperação nossa, ela se dá pela educação. E principalmente no país como o nosso, pelo ensino técnico. A unidade construída, em parceria com o Comitê Rio 2016, é a primeira do Estado especializada na área de transportes. A escola aqui, ela já começou a funcionar desde 15 de fevereiro. Hoje foi só um momento de inauguração para a população, mostrar que tem um novo ponto de luz de educação profissional na região, em trocamento com a Zona Oeste, Baixada, Baixada de Jacarepaguá até Madureira. Nós aqui, nós somos a escola mais antiga da República. Nós fomos criada em 1888, mas só registrada em 1897 e consolidada pelo nome do diretor, Silva Freire, em 1906, 15 de fevereiro. E foi a primeira escola ferroviária do país e a primeira escola de educação profissional da República. E essa escola estava num momento de estrangulamento, porque ela tinha perdido o pátio de manutenção, que era o pátio de engenharia dentro, e a luta que nós travamos nesses 10 a 12 anos era para retomar a condição histórica. Isto é, estar dentro de um pátio de manutenção, fazendo uma relação positiva com o setor, o segmento metro ferroviário e logístico, para aumentar e melhorar a formação e intercâmbio de conhecimento com esse setor. A ponto de que nós vamos fazer uma parceria com a COP, vamos botar um trem moderno aqui, vamos criar um centro de CCO moderno de tecnologia com laboratório de computação e de engenharia e vamos fazer o primeiro seminário nacional de qualificação profissional de logístico e metro ferroviário aqui na Silva Freire. Quantos alunos? Aqui no momento nós estamos com 800 alunos, a perspectiva até 1.500 e depois 2.000. E vamos promover depois um curso de especialização em manutenção de elevadores, que nós já estamos em curso, vai começar aqui na Silva Freire, para alunos que concluíram o curso técnico, para ganhar uma especialização a mais e depois ser incorporado pelas empresas, e um curso de pós-graduação em engenharia metro ferroviária, com a parceria entre a Supervia, Metrô, COP, para a gente montar esse curso aqui como vai ser a primeira pós-graduação no estado do Rio de Janeiro, em engenharia metro ferroviária. E hoje quais são os cursos que estão funcionando? Hoje eu tenho logística, o técnico, tenho metro ferroviário, que é o eletromecânica do CREA 473, e também temos o que? Mecânica industrial, ajustador, eletricidade de baixa tensão, autocad, e eletricidade de autocomando elétrico. Qual o período de duração de cada curso? Os cursos de qualificação vão até 30 semanas, e o técnico 3 semestres, isto é, 1 ano e meio. Com modernos laboratórios, salas climatizadas, auditório para aproximadamente 100 pessoas, a unidade formará cerca de mil alunos por ano, nos cursos de logística e manutenção metro ferroviária. Na realidade a parceria é importante, porque a gente consegue recursos com a iniciativa privada, não é nem recurso do estado para fazer esse investimento. E ao mesmo tempo a gente consegue formar técnicos de segmentos que não existem no Rio de Janeiro. O técnico de manutenção metro ferroviária vai fazer com que o jovem aqui da Zona Oeste futuramente possa trabalhar na manutenção do novo metrô, do novo trem, muitos inclusive que estão vindo da China. Então é uma coisa inovadora, pensando o futuro, e eu fico muito feliz como engenheiro de estar inaugurando com o governador Pesão essa unidade. Durante a cerimônia, foi assinado o termo de criação do primeiro curso do Rio de Janeiro, especializado em manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras.